É uma lacuna que veio ser preenchida e na oportunidade de congratular mais uma vez com a nossa CBF, que tem dado um apoio muito grande à região norte, porque nós estávamos sem competições a nível interestadual. E com o advento da Copa Verde, que agora principalmente na sua segunda edição, mexe principalmente com a população e com todos os despostistas do estado de Rondônia. Então nós estamos aguardando o início dessa competição, que realmente já faz parte do calendário nacional, principalmente ali dos estados da região norte. Você tem algo a oferecer. Quando nós oferecemos as competições nacionais promovidas pela CBF, principalmente agora com a Copa Verde, o interesse, ele multiplica, porque o clube quer atingir aquele objetivo para buscar essa vaga e já no mês de fevereiro, para representar, além de outras competições, essa competição da Copa Verde, que realmente já começou a mexer com a população do nosso estado.